Música Boa noite, estamos de volta com mais notícias. A vacinação contra a Covid-19 volta na próxima segunda-feira, dia 2. A quarta dose do imunizante está disponível apenas para profissionais de saúde e as pessoas a partir dos 40 anos. Os bebês de 6 meses até 2 anos de idade também podem receber o imunizante na sala de vacina da UBS Centro, das 8 às 18 horas. A vacina para as crianças a partir de 5 anos até os adolescentes de 17, gestantes e puérperas, está disponível na UBS Centro, das 8 às 18 horas. A vacina direcionada para as pessoas de 3 a 5 anos se esgotou nesta semana. A Secretaria de Saúde aguarda o recebimento de novas doses para continuar a vacinação deste público. E Poços de Caldas é rodeada por lindas montanhas, onde vivem diversos animais da fauna silvestre, entre eles os macacos. Apesar de serem dóceis, animais silvestres podem agredir as pessoas para se defender e, consequentemente, transmitir doenças. Quem explica melhor é o repórter Diego de Deus. Nessa época de férias, automaticamente, o número de turistas também cresce em poços. No entanto, é necessário tomar alguns cuidados, principalmente com os animais presentes em alguns dos pontos turísticos aqui na cidade, como, por exemplo, os macacos na Fonte dos Amores. Para isso, existem algumas orientações nesses locais sobre o risco de alguns acidentes que envolvem tantos animais como também as pessoas. Mas, mesmo assim, alguns turistas insistem nessa questão. A gente está numa fase de procriação. De novembro para cá, algumas fêmeas já deram cria-se, então, automaticamente, está aumentando números. E como é férias que a gente está chegando agora e finais de semana, o número de pessoas é bem maior. Então, todo mundo quer chegar perto, todo mundo quer tratar, todo mundo quer tirar uma foto, porque não tem essa, digamos assim, exclusividade. A gente vê um animal desse em zoológico, preso ou distante. Aqui, a proximidade que a gente tem com os bichinhos é bem perto. Então, eles querem uma foto bonita, mas a gente orienta todo mundo. Por favor, mantenha cada um no seu espaço. Eles estão no espaço deles. Nós que estamos invadindo o espaço deles. O Uidi é comerciante na Fonte dos Amores há 48 anos junto da família. Ele conta que, no começo, a presença dos macacos não era tão comum. Mas, com o passar do tempo, eles foram se acostumando e cada vez mais se aproximando dos humanos. É importante destacar que não é da natureza desses animais atacar as pessoas, mas sim se defender. A gente sabe que, como é uma autodefesa deles, e a gente orienta a todos, inclusive as crianças, para não passarem a mão ou não se aproximarem tanto. Como no grupo sempre tem um líder, e o líder, a função dele é defender o grupo. E esse senhor, eu avisei ele várias vezes para não se aproximar ou não tocar no líder. E ele tentou espantar o líder para tratar um filhote, obviamente, na autodefesa dele. Ele acabou arranhando a mão do senhor. Não foi nem uma mordida forte, mas deu um arranhãozinho na mão dele, sim. As recomendações são feitas pela Vigilância Epidemiológica aqui do município. De acordo com o coordenador, existem tanto prejuízos ambientais, como também para a própria saúde humana, principalmente, já que os animais contaminados podem transmitir raiva para as pessoas. A recomendação geral para toda a população, mas principalmente nesse ano, nessa época do ano, que são épocas de férias, em que tem muitos turistas na cidade, e que visitam pontos turísticos onde tem uma população, principalmente de macacos, bastante significativa, que não interagem, não alimentam de forma alguma esses animais, porque são animais silvestres. Primeiro que esse ato de alimentar os animais pode causar um distúrbio ecológico na fauna local, e que o ato de alimentar os animais, essa proximidade com esses animais, pode provocar acidentes, de mordeduras, arranhaduras ou lambeduras, em que tem um risco grave de transmissão da raiva, da raiva animal, porque esses animais silvestres, eles não são monitoráveis, a gente ainda pouco sabe sobre a manifestação dessa doença nesses animais, então o risco de transmissão é altamente significativo, e nesses casos, desses acidentes, não tem outra alternativa, se não recomendar a proflaxia e o esquema de soro e vacina para os acidentados. Em caso de algum incidente, o correto é procurar o atendimento médico o mais rápido possível. Qualquer pessoa que passar por um desse tipo de acidente, seja lá de qual forma for, se for lambedura, se for arranhadura ou mordedura, a pessoa tem que procurar o mais rápido possível o serviço de saúde, porque a conduta inicial é lavar com água e sabão de forma abundante, mas nesses casos, como o acidente ocorreu por animais silvestres, a pessoa vai ser indicada para o tratamento de vacina e soro. O Plano Notícias termina aqui, uma ótima noite para você, até mais! Música 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 Legenda Adriana Zanotto